Bom retiro na Serra Catarinense. A Justiça determinou hoje o afastamento cautelar do prefeito municipal do exercício do cargo por 180 dias. Vilmar José Neckel é acusado pelo Ministério Público do Estado de improbidade administrativa. Aqui o prefeito de bom retiro. Segundo a Ação Civil Pública, Neckel estaria usando um veículo doado pelo Ministério da Saúde como carro oficial do prefeito. O automóvel, uma caminhonete, também estaria sendo usado pelo prefeito para fins particulares como, vejam só, idas a bancos e padarias. O veículo deveria ser usado nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no município. O prefeito está proibido de entrar em contato com testemunhas e se aproximar a menos de 100 metros do prédio da Prefeitura de Bom Retiro. A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 825 mil em bens do prefeito. Vilmar Neckel pode recorrer à decisão. O prefeito já responde na comarca de Bom Retiro a outros processos por improbidade, além de ações penais de posse e porte de arma de fogo e falsidade ideológica. E já em Alfredo Wagner, aqui na Grande Florianópolis, o prefeito foi condenado pela Justiça à perda da função pública e à suspensão de direitos políticos por cinco anos. Está aqui o prefeito da cidade de Alfredo Wagner. Para o Ministério Público, o prefeito está aqui. Naldir Antônio Schmitz cometeu o ato de improbidade administrativa ao descumprir uma ordem judicial. Uma sentença determinava ao município demolir uma obra clandestina às margens de um rio em área de preservação permanente. O prefeito não cumpriu a decisão e entrava com recursos contra a decisão já transitada e julgada apenas para protelar o cumprimento da sentença. A decisão é em primeiro grau, não tem aplicação imediata e o prefeito pode recorrer. Vamos falar aqui com o Paulo Alceu. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você. Ótima semana. Para você também e para todos vocês que nos acompanham. Paulo, a gente tem falado muito sobre corrupção, sobre qualidade da administração pública, mas acabei de dar dois exemplos de que a coisa não anda tão boa assim. É, péssimos exemplos, né? Que infelizmente continuam com tudo que a gente está acompanhando, lava jato e etc. Agora, atitudes de imoralidade e de deboche com a população, como a gente falou agora há pouco na manchete, né? Às vezes eu fico até me imaginando a dificuldade, a dificuldade, Rodrigo, que os redatores de programas de humor têm diante dessas... Isso aqui não deixa de ser uma piada do cotidiano da política. Na verdade, não são piadas, né? Como a gente falou, são mais deboches, desrespeito. Não se trata de legal ou ilegal, não se trata disso. O que se trata aqui é de, no mínimo, uma imoralidade. Mas nesse meio, infelizmente, imoralidade, na maioria das vezes, é justificável. Pois é, no meio político eles justificam isso como se fosse normal. Afastou, perde direitos. Eles continuam recebendo salário, recebendo salário alto. As prefeituras, na sua imensa maioria, amargam prejuízos e falta de recursos e prefeitos mal intencionados, ao ponto de serem atingidos pela justiça, usufruindo dos cofres públicos. No Brasil ainda há muito o que mudar. Na nossa legislação há brechas, muito mais para proteger corruptos e safados, do que garantir uma punição exemplar. Não é só a impunidade, mas leis que, em sua interpretação, acabam protegendo esse tipo de gente. Lamentável.